Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioestatística aplicada à saúde. Neste vídeo, vamos falar sobre o coeficiente de determinação. Mas antes de falar sobre o coeficiente de determinação, vamos brevemente recapitular a correlação de dados, que verifica se existe uma correlação entre duas variáveis quantitativas. E essa relação possui uma magnitude que vai de fraca a muito forte e pode ser positiva ou negativa dependendo da direção das variáveis. Tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz explicando o que é o coeficiente de correlação e como fazer o cálculo deste coeficiente. Então, para que serve o coeficiente de determinação e como nós calculamos? Esse coeficiente também é chamado de r². Então, o coeficiente de determinação recebe também essa nomenclatura, que nada mais é um ajuste do modelo de correlação linear. O r² é um valor que varia entre 0 e 1, é expresso em porcentagem e reflete o quanto uma variável explica uma outra variável. Assim, o r² é o valor do coeficiente de correlação elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo. E concordando com essa informação que o r² sempre é de 0 a 1, significa dizer que o r² sempre vai ser um valor positivo, pois mesmo que o coeficiente de correlação der um valor negativo, quando eu fizer a multiplicação desse coeficiente de correlação por ele mesmo, o valor vai dar positivo. E para entender melhor o coeficiente de determinação, nada melhor do que um exemplo prático. Observe essa imagem em que temos um atleta de salto triplo do atletismo. Esse atleta vai fazer uma corrida de aproximação aqui no corredor e vai fazer o seu devido salto. Agora, eu faço uma pergunta para você. Quais variáveis podem interferir no salto desse atleta? É a estatura, é o peso corporal do indivíduo, é o percentual de gordura, é o comprimento do membro inferior? Quais variáveis que podem interferir, então, no salto desse atleta? Fazendo o devido raciocínio, para a gente entender as variáveis, o salto, propriamente dito, é registrado em metros e centímetros. Portanto, é uma variável quantitativa contínua. E as outras variáveis que eu falei para você que podem interferir no salto deste atleta, a altura, o peso, o percentual de gordura, entre outras, também são variáveis quantitativas. Enfim, quais variáveis que podem influenciar no salto desse atleta? Quais variáveis determinam a distância saltada por esse atleta? Para isso que serve o coeficiente de determinação, para explicar quais variáveis podem influenciar em uma outra variável. Vamos ver, na prática, como isso funciona com cálculos, já que você gosta tanto de cálculo? Observe o exemplo. Foram analisados 20 atletas de salto triplo de uma competição quanto ao seu maior salto e suas características antropométricas. Imagine que você fez o registro do salto desses atletas e você fez uma correlação de dados para saber se duas variáveis estão correlacionadas. Nesse exemplo, a distância saltada do atleta com as variáveis antropométricas. Estatura, peso, perímetro da coxa e o percentual de gordura. Os valores encontrados estão aqui, estatura, 0,73, o peso, menos 0,41, o perímetro da coxa, 0,22 e o percentual de gordura, menos 0,49. Interpretando esses dados de correlação, pode-se concluir que existe uma correlação positiva, forte, entre estatura e o salto. Então, quanto maior o salto, maior é a estatura do atleta. O peso, por ter uma correlação negativa, posso concluir que quanto menor o peso, maior é o salto. Entretanto, essa correlação é uma correlação fraca, assim como o perímetro da coxa. Só que, nesse caso, o valor é positivo. Quanto maior o perímetro da coxa, maior é o salto. E o percentual de gordura, uma correlação negativa, também fraca, mas quase moderada, significando que quanto menor o percentual de gordura, maior é o salto. O coeficiente de correlação permite concluir se as variáveis estão correlacionadas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, e a magnitude da correlação. Agora, o r², o coeficiente de determinação, vai me dizer o quanto que a estatura explica o salto, quanto que o peso explica o salto, quanto que o perímetro da coxa explica o salto, e o percentual de gordura explica o salto. Assim, podemos identificar a influência dessas variáveis no salto. Mas como que eu faço o cálculo? Basta você pegar o coeficiente de correlação e multiplicar por ele mesmo, r². Eu já vou colocar os valores aqui para você. 0,73 multiplicado por 0,73 vai dar igual a 0,5329. O peso, 0,41 vezes 0,41, vai dar igual a 0,1681. Repare que eu tirei o sinal porque tanto faz. Negativo com negativo vai dar positivo na multiplicação. O perímetro da coxa, 0,22 vezes 0,22, 0,0484. E, por fim, percentual de gordura, 0,49 vezes 0,49. Temos o valor final de 0,2401. Mas acabou o cálculo? Ainda não, porque para saber a determinação dessas variáveis sobre o salto, eu preciso colocar os valores encontrados de r² em porcentagem. E o próximo passo é simples. Basta você pegar o valor encontrado do coeficiente ao quadrado e multiplicar por 100. Então, nessa tela, eu trago para vocês o coeficiente de determinação calculado. Aqui manteve-se enunciado, mas vamos para cá. A estatura, 0,5329 vezes 100, 53,29%. O peso, 0,1681 vezes 100, 16,81%. Perímetro da coxa, 0,0484 vezes 100, igual a 4,84%. E, por fim, o percentual de gordura, 0,2401 vezes 100, igual a 24,01%. Agora vamos fazer a devida interpretação nesse nosso exemplo. Quanto que a estatura influenciou nesse exemplo? 53,29%. Quanto que o peso influenciou no exemplo? 16,81%. Perímetro da coxa, 4,84%. E o percentual de gordura, 24,01%. Se eu sou profissional de educação física, por exemplo, profissional de nutrição, esses dados podem ser utilizados, por exemplo, para ajuste da dieta, ajuste do treinamento, para reduzir percentual de gordura, para aumentar o perímetro da coxa e assim por diante. Pois nós podemos perceber que as variáveis têm uma certa influência no salto. Algumas mais, outras menos. Nesse sentido, essas informações auxiliam os profissionais, independentemente da área de atuação, a melhor trabalhar com seus alunos, com seus clientes, com seus pacientes, atletas, enfim, com a pessoa que você está atendendo. Para isso que serve o coeficiente de determinação. É uma medida simples, importante e que me dá bons resultados sobre uma determinada pesquisa. Existem diversos estudos na literatura que usam o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação para explicar as suas hipóteses de pesquisa. Beleza? Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.